Olá pessoal, tudo bem? Sou Cláudio Martins, consultor de SD e um dos instrutores da Creative TI. Tenho mais de 20 anos de experiência no mercado, em especial com Localização Brasil, juntamente com a implementação de cenários de vendas e distribuição. Estou aqui para deixar mais uma dica dentro do mundo SAP, especificamente falando do módulo SD. Eu tenho certeza que este vídeo vai colaborar e muito com o seu desenvolvimento profissional. Então, dê o seu like aqui abaixo. Isso faz com que o YouTube, ele recomende os nossos vídeos e certamente isso vai ajudar outros profissionais a se desenvolverem dentro do mundo SAP. E claro, não deixe de se inscrever em nosso canal. Vamos ver a dica? Estamos aqui para dar continuidade aos nossos vídeos sobre estrutura organizacional, ok? Bom, a estrutura organizacional de vendas, que nós tivemos aí uma conversa no vídeo anterior, nós conversamos um pouco sobre organização de vendas. O que é uma organização de vendas e qual a importância que nós temos, né? Que existe da organização de vendas dentro da estrutura organizacional de vendas e distribuição, que é todo esse contexto aqui, tá bom? Mas agora, meus queridos, nós vamos conversar um pouco sobre o que é um canal de distribuição. Para que serve um canal de distribuição? Qual a função do canal de distribuição dentro da estrutura organizacional de vendas, tá bom? Então, amigos, por definição, o canal de distribuição, ele é a representação de qual o mercado que você vai direcionar os seus produtos. Então, dentro do canal de distribuição aqui que nós estamos conversando, vamos puxar uma setinha para cá, você pode definir o seguinte, por exemplo, mercado interno e mercado externo, tá ok? Então, você pode ter dois canais de distribuição. Você pode ainda ter um outro canal de distribuição, por exemplo, algumas empresas têm definido por aí, chamado intercompanying. Ok? Então, canais de distribuição, ou seja, é a maneira que você tem, é a forma com que você tem de atingir o mercado, de direcionar aí as suas vendas. Mercado interno, vamos entender que seria todo o território nacional. Ok? Com seus impostos, com suas varianças de impostos, tá ok? Então, ME, vamos definir que seja todo o território nacional. ME, mercado externo. Então, todas as suas vendas de exportação. Nós poderíamos encaixar os nossos documentos de vendas e exportação dentro deste canal de distribuição. Intercompanying, que é um outro exemplo, né? Se você faz, por exemplo, transferência entre centros, tá ok? Se você faz transferência de uma empresa A para uma empresa B, então, nós podemos dizer que esse também pode ser um tipo de canal de distribuição, tá ok, pessoal? Então, essa é a função desta parte aqui, tá ok? Canal de distribuição. Ou seja, como nós fazemos, como nós definimos, né? A forma com que nós vamos distribuir os nossos materiais, distribuir os nossos bens para os nossos clientes. Seja o mercado interno, seja o mercado externo, seja até mesmo através de uma transferência entre plantas. Algumas empresas chamam isso também de intercompany. Então, amigos, esse é o segundo vídeo que nós temos para falar sobre estrutura organizacional de vendas e distribuição, especificamente nesse ponto sobre canal de distribuição. No próximo vídeo, nós vamos conversar um pouco sobre o que é o setor de atividade. Aqui, setor de atividade. Vamos entender para que serve, qual é a definição de setor de atividade dentro do contexto. Bom, vamos verificar lá no sistema, né? Vamos verificar lá no SAP, aonde que nós podemos localizar esta parte de canal de distribuição, tá bom? Então, nós temos aqui estrutura do empreendimento, definição, vendas e distribuição e temos aqui definir, copiar, eliminar e verificar o canal de distribuição. Acessando esta opção, clicando no reloginho, da mesma forma que você fez para organização de vendas, você clica duas vezes em definir o canal de distribuição e veja, nós temos aqui já dois canais de distribuição já previamente configurados, tá bom? Que é o canal 1 e o canal 10. Poderíamos criar outros canais de distribuição? Sim, existem duas formas de criar. Eu posso clicar aqui e entrar das novas. E eu devo me lembrar que este campo, o canal de distribuição, nessa primeira coluna, ele é um campo alfanumérico. Então, por exemplo, eu posso definir um canal de distribuição a 1. Está aqui, tá bom? E na denominação, eu posso colocar canal mercado interno. Não tem nenhum problema, tá ok? Você sempre tem que pensar em qual vai ser a inteligência que você vai definir, tanto a sigla do canal de distribuição, quanto a desnominação dele, tá bom? Eu posso colocar aqui, por exemplo, como a 2, sendo, então, canal mercado externo, tá ok? E assim por diante. Essa é uma forma que eu tenho de criar canal de distribuição. Agora, se eu quiser copiar um que já existe, eu seleciono a linha, clico neste botão aqui de copiar, então, aqui eu posso dizer o seguinte, agora eu vou usar uma outra forma, vou usar só uma forma alfa. Eu vou colocar aqui, ó, MI, tá bom? E vou colocar mercado interno. Ó, já está até aqui um exemplo. Mercado interno. Tá bom? Posso voltar aqui uma tela. Opa! Devo gravar ou não, tá? Então, imaginando que eu não queira gravar, eu posso selecionar esta linha, copiar aqui também e colocar, ó, ME. E posso dizer que é mercado externo. Pronto. Veja que nós temos aqui, então, alguns, opa, novamente aqui, nós temos alguns canais de distribuição que nós acabamos de criar. O A1, O A2, ME, MI. E tudo isso, ele faz parte, né, da estrutura organizacional. Se você se lembrar, está aqui, né, a parte do canal de distribuição que é o que nós temos aqui. Tá bom? E aí? Gostou dessa dica? Olha, nós temos um curso completo que trata desse tema e outros temas de uma forma mais profunda e uma forma mais focada. um curso que já ajudou muitos profissionais a ampliarem os seus conhecimentos dentro do mundo SAP. Então, clica no link e visite nosso website e saiba tudo o que você pode ganhar fazendo um curso conosco na Criative TI. Eu sou o Claudio Martins e deixo aqui um forte abraço e eu espero encontrar você em breve em um outro vídeo. Tchau, 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 tchau. Legenda Adriana Zanotto